Descubra alguns ingredientes que podem prevenir, impedir ou até reverter a perda de memória. Importante, se você ou alguém que você ama foi diagnosticado com Alzheimer, ou está passando por uma perda ocasional de memória, continue lendo para aprender como um novo método cientificamente comprovado estimula o cérebro como um ingrediente essencial para melhorar a função cerebral, a partir de hoje. Nas próximas linhas, revelarei a causa chocante do Alzheimer, recentemente descoberto por pesquisadores de uma das universidades mais respeitadas dos Estados Unidos. Com base nessa descoberta, centenas de pessoas estão restaurando suas memórias. É um segredo tão simples que até as pessoas nos estágios intermediários da perda de memória, podem usar para terem uma mente mais nítida e clara, no primeiro dia. Além disso, tudo indica que os resultados são duradouros e até permanentes. Quando você descobrir a verdadeira causa da perda de memória, é muito provável que os benefícios que você vai obter são Memória melhorada Mente mais clara Parar de dizer a frase, o que eu estava falando mesmo Não esquecer outro aniversário, compromisso ou consulta médica Lembrar da senha do seu cartão E ter mais foco nas atividades do dia a dia E muito mais É um método baseado em pesquisas inovadoras conduzidas por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Yale Já foi provado que é eficaz E basta a destruição de um simples agente maligno em seu cérebro Algo que até recentemente era pouco compreendido pelo mundo científico Isso é apontado como a principal causa de quase todas as doenças que destroem a memória Agora, neste site, vou lhe dizer exatamente o que é esse neuroagente que destrói a memória Darei toda a pesquisa que apoia minha metodologia e mostrarei até etapas simples e baratas que você pode fazer hoje para destruir esse neuroagente que está destruindo suas células cerebrais Você vai ver como é simples, tanto para você, seus pais, seus avós ou qualquer outro ente querido que sofre com Alzheimer Ou outras condições relacionadas à memória É vital que você fique até o final aqui comigo Porque, enquanto você lê essa matéria, grandes corporações farmacêuticas estão se unindo para tirar essa apresentação da internet Eles estão apavorados do que acontecerá se você descobrir o que estou prestes a compartilhar com você nos próximos minutos É claro que, honestamente, eles têm um bom motivo para se assustarem Perderão milhões de reais se essa mensagem se espalhar por toda a internet De fato, eles já estão começando a ver as perdas chegarem Até o presente momento, 3.289 brasileiros usaram as informações desta apresentação para descobrir a verdade sobre as condições relacionadas à perda de memória E reverter completamente esses efeitos, em apenas algumas semanas Eles não querem que mais pessoas por aí como Jonathan Mendonça, de Manaus, que disse Quando soube pela primeira vez sobre seu método para ajudar quem tem perda de memória Fiquei incrivelmente cético porque pensei que, se algo assim realmente existisse, já teria ouvido falar sobre isso antes Depois de ver sua apresentação e ver todo o apoio científico do que você estava falando Comecei a reconsiderar e decidi compartilhar o método que você me deu com minha avó Que foi diagnosticada com problemas de perda de memória há vários anos Bem, simplesmente não consigo acreditar nas mudanças que vi nela Ela não conta as mesmas histórias repetidas vezes Ela também está incrivelmente nítida e focada, e pode se lembrar de conversas que tivemos há dias, semanas e até meses atrás com muita clareza Isso trouxe minha avó, e serei eternamente grato por isso Esta é apenas uma das milhares de histórias reais de pessoas comuns, que já usaram o método que estou prestes a compartilhar com você Agora, darei todos os detalhes de como funciona Mas antes disso, sei que você provavelmente está curioso para saber mais sobre quem eu sou e como descobrir uma maneira de combater a perda de memória, mesmo nos casos mais graves Meu nome é Maria Aparecida, falo daqui de Portugal, sou pesquisadora em saúde natural e sou bem conhecida no campo da saúde alternativa Como mencionei no começo, eu nunca havia pensado muito em Alzheimer, ou em outras condições que comprometessem a memória Posso dizer que vi pessoas bem próximas a mim terem as suas vidas transformadas após seguirem os ensinamentos Sim, o Alzheimer já foi uma batalha pessoal Ao perceber os primeiros sinais de declínio cognitivo do meu pai e diagnosticado com Alzheimer Ele tomava várias prescrições de medicamentos e, embora o pai tivesse 78 anos, eu o considerava um senhor de idade muito jovem E para piorar, os médicos queriam que colocasse meu pai numa casa de repouso Eu fiquei traumatizada Meu pai sempre foi meu herói, e agora o médico estava dizendo que ele tinha que ir embora Que todas as suas memórias, suas experiências desapareceriam de sua mente Pensava logo nos casos de demência e problemas de perda de memória que já havia visto em outras pessoas idosas que eu conhecia Coisas do tipo, perguntar aos filhos quais eram seus nomes Repetir as mesmas frases de novo e de novo, quase como se a conversa fosse robótica Pensei nos meus próprios filhos, como vou dizer que eles estavam prestes a perder o avô Então eu decidi, por conta própria, encontrar alguma coisa que pudesse ajudar meu pai a vencer essa doença Eu não me importava com o que o médico falava que era irreversível Prometi a mim mesmo que encontraria uma maneira de, pelo menos, ajudar a desacelerar o avanço do Alzheimer Por isso, comecei a passar muitas horas em universidades, jornais, publicações médicas, arquivos de bibliotecas universitárias e fóruns de saúde online Eu queria entender o que era a perda de memória, o que a causava e como os cientistas estavam tentando curá-la Mas o que eu rapidamente descobri que não parecia haver uma resposta clara De fato, quanto mais descobri, mais confuso me sentia Havia tantas teorias diferentes e soluções propostas por aí, mas nenhuma delas ofereceu uma cura Algumas pessoas diziam que era bom comer certos alimentos, tomar ômega 3, coisas assim No entanto, quando examinei algumas pesquisas, fiquei desanimada ao ver que, embora alguns alimentos estivessem associados a um aumento de memória a curto prazo Quase nenhum deles foi cientificamente comprovado para reduzir os sintomas de problemas de perda de memória Eu também encontrei muitas pesquisas sobre os efeitos colaterais terríveis sobre esses medicamentos comuns E quanto mais eu descobria sobre esses medicamentos, mais chocada eu ficava Todos os medicamentos para quem sofre com perda de memória, são derivados de compostos químicos como a gasolina, cloreto e gás inflamável Veja esse medicamento chamado de Dunepezil, que é o principal medicamento contra a perda de memória no mercado Bem, quimicamente, dê uma olhada do que este medicamento é feito Cloridrato de... Esse monte de coisa que você tá vendo aí? O fato de não conseguir pronunciar nenhum nome desses produtos químicos, serve para disfarçar o que realmente são, drogas altamente prejudiciais à saúde O cloridrato é um relaxante muscular de ação central, que também é utilizada em animais, que pode causar sonolência, boca seca, nauseias e, em casos específicos, hipertermia, convulsões e morte Além desses venenos serem comercializados para pacientes inocentes como seus entes queridos Esses medicamentos não foram conclusivamente comprovados que melhoram a perda de memória Em vez disso, os fabricantes dizem que ajudam com sintomas comportamentais, e que esses medicamentos perdem a eficácia após o uso repetido Honestamente, quanto mais eu pesquisava, mais eu sentia vontade de desistir De voltar à realidade trágica de que eu ia perder o meu pai para sempre Pensei como seria o melhor tentar aproveitar passar o máximo de tempo possível com ele enquanto ele ainda lembrava de mim Mas esse era um pensamento tão triste e deprimente Apesar dos meus profundos sentimentos de dúvida, canalizei cada grama de determinação que tive e continuei avançando com minhas pesquisas De certa forma, era melhor do que não fazer nada Bem, graças a Deus que não parei, porque não era nem duas semanas depois, eu tropecei num estudo que mudaria tudo Isso acabaria devolvendo ao meu pai e mais de 3 mil brasileiros como ele Pais, mães, avós, melhores amigos, suas memórias e suas vidas de volta Lembro bem, era 23 horas e 30 minutos de uma noite quente de agosto E eu estava sentada na frente do meu computador, como sempre, em um site médico pago lá de fora no qual havia me inscrito Eu já tinha procurado algumas coisas nesse site antes Mas desta vez algo foi diferente Bem ali na página inicial, vi um novo estudo que não existia nos dias anteriores O título do artigo era algo semelhante ao TC2153, composto experimental, cura com sucesso a perda de memória em ratos Meu coração estava disparado ao clicar no link O estudo, conduzido por uma equipe de pesquisadores da Faculdade de Medicina de Yale Anunciou a descoberta de um composto chamado TC2153 Que reverte os efeitos de problemas de perda de memória em ratos A maneira como esse composto experimental funcionou foi impedir o STEP, tirosina fosfatase Que destrua a capacidade do cérebro de criar novas memórias e lembrar as anteriores Desde então, dezenas de estudos já haviam demonstrado que pacientes com demência e outros distúrbios de memória tinham altos níveis de STEP Essa enzima maligna devora maliciosamente as proteínas, receptores e sinases do seu cérebro Em outras palavras, é muito parecido com um assassino mortal, e literalmente se infiltra no seu cérebro e mata suas memórias Mas até a publicação deste estudo, ninguém jamais havia descoberto o que realmente fazer com esse apagador de memória É por isso que, ao ler sobre esse novo composto experimental, fiquei cada vez mais determinada a colocar minhas mãos nele, para poder entregá-lo ao meu pai Se funcionou em camundongos, que possuem 99,99% de todos os genes que os seres humanos têm Então pode funcionar para o homem que eu amava e admirava mais do que qualquer outra pessoa no mundo, certo? Então peguei o telefone e comecei a ligar para todos os especialistas em potencial que encontrei Especialistas em Alzheimer, perda de memória e envelhecimento Farmacêuticos Pesquisadores farmacêuticos Químicos Você escolhe E parecia que eu estava batendo repetidamente minha cabeça em uma parede de tijolos 90% das pessoas que liguei ou mandei e-mail nunca responderam ou retornaram minhas mensagens E os que eu consegui conversar me diziam a mesma coisa O que você está pedindo para fazer é impossível, disseram A mensagem era sempre a mesma O composto de medicamento de que você está falando é criado através de um processo químico extremamente avançado E você precisaria de um laboratório multimilionário para produzi-lo Não apenas isso, mas você estaria criando um medicamento que precisaria ser submetido por 10 anos de ensaios clínicos Para estar sujeito à regulamentação do governo e, finalmente, ser aprovado pelas próprias empresas farmacêuticas Em cerca de 10 anos, um medicamento como esse pode chegar ao mercado, se for aprovado E se as empresas farmacêuticas decidirem que querem comercializá-lo Sentimos muito pelo seu pai, mas não há realmente nada que possamos fazer Eu ficava verdadeiramente frustrada e ao mesmo tempo irritada Se a comunidade científica e os conglomerados farmacêuticos já sabem sobre algo que pode curar o Alzheimer E a perda de memória Porque essas autoridades não estão fazendo nada para tornar isso público o mais rápido possível Comecei a perder o sono, minha mente estava tão preocupada que mal conseguia me concentrar em qualquer coisa da minha vida diária Foi por isso que decidi fazer algo extremamente louco, que quase fez a meu esposo pedir divórcio Mas isso acabou restaurando 100% da memória do meu pai Tornando-o mais mentalmente focado do que alguém com metade da idade dele Vendi meu carro e depois escrevi um texto Que publiquei em todos os principais fóruns e sites da comunidade científica na internet Nele, compartilhei a história de meu pai, e quão desesperado era minha busca para ajudá-lo Que se um algum químico totalmente qualificado pudesse me ajudar a descobrir uma maneira legal e segura De recriar o composto TC2153, eu pagaria a ele 50 mil dólares Bem, dentro de três dias, mais de 220 pessoas me enviaram um e-mail Mas, ao examinar as mensagens, eles simplesmente não entendiam o que eu estava tentando fazer No entanto, das mais de 220 pessoas Havia apenas um e-mail que me deixou muito, mas muito animada Era de um homem chamado Dr. Ron Goldman Ele tinha doutorado em química, trabalhava como pesquisador de drogas há 25 anos E escrevia extensivamente sobre envelhecimento e STEP Mas não foram suas qualificações que chamaram minha atenção Foi o que ele disse em sua mensagem Parece que você já fez muita pesquisa nessa área Acho que você percebe que criar uma droga real seria quase impossível Os elementos necessários para fabricar este composto sinteticamente são extremamente caros E, além disso, provem de produtos químicos perigosos, como derivados de petróleo, derivados de gasolina e outras coisas que você não deseja em seu corpo Mas aqui estão as boas notícias Acredito firmemente que você não precisa fabricar uma pílula ou produtos químicos sintéticos para impedir as consequências devastadoras do STEP Os mesmos elementos que estão no TC2153 podem ser encontrados em toda a natureza Em outras palavras, minha hipótese é que uma simples combinação de frutas, vegetais e outros alimentos básicos criaria a mesma reação natural no cérebro que essa droga química Seria completamente seguro e destruiria o STEP enquanto atuava como um curador natural da memória Aqui estão minhas informações de contato, me ligue se quiser discutir mais Logo depois que li esse e-mail, mandei um WhatsApp para o Dr. Ron E combinamos de eu pagar a metade com o começo do experimento, ou seja, 25 mil dólares e o resto quando terminar E então, por três meses de muito trabalho em laboratório, ele passou o tempo todo para ver se a hipótese dele estava certa O primeiro resultado apareceu O avanço ocorreu quando percebemos que realmente havia apenas três partes no TC2153 que precisariam ser combinadas para obter os resultados de na perda de memória que estávamos procurando O primeiro foi o trifluorometil, que parece um nome intimidador Mas na verdade está contido em ácidos carboxílicos, encontrados em certos sucos de frutas e néctares O segundo foi o álcool benzílico, encontrado em frutas, chás, óleos essenciais e até flores E o terceiro era o cloridrato de amina, que é encontrado em certos tipos de sal Isso foi um passo muito importante, porque agora isolamos os diferentes componentes que precisávamos para combater o STEP A próxima e segunda etapa foi descobrir como fazê-los reagir naturalmente juntos O Dr. Goldman tinha teorias, mas ainda levou mais de um mês e meio de testes, juntamente com cerca de 110 falhas Até que finalmente descobrirmos o que parecia ser a resposta que estávamos procurando Foi acrescentando um nutriente simples, que é encontrado em certos tipos de frutas e legumes, em até certos tipos de beterraba e alfaces também Que poderíamos criar um poderoso catalisador Ou seja, podemos acelerar as reações químicas de forma muito mais rápida sem perder a eficácia dos reagentes e dos produtos Algo que, de forma natural, produziria os mesmos efeitos do TCP 215-13 que combateria o STEP e a perda de memória Mas, embora esse segundo avanço tenha sido emocionante, ainda não tínhamos terminado Porque o terceiro passo foi empacotar tudo em um guia simples e fácil de seguir Algo que meu pai poderia seguir por conta própria, mesmo que sua memória estivesse diminuindo E isso não era para ser um tratamento caro ou preenchido com ingredientes exóticos que faria minha mãe correr de supermercado após supermercado É por isso que demoramos mais duas semanas para listar todas as frutas, vegetais, óleos, bebidas e extratos de flores que compunham a cura natural que estávamos criando Listamos todos os alimentos naturais que possuem todos os componentes do TCP 215-3 E então avançamos um pouco mais e fizemos instruções simples de quando e quanto consumir de determinado produto E não se preocupe, é realmente muito simples Por exemplo, você em um determinado dia Coma ou beba o ingrediente X, às 12 horas ou no início da tarde É só isso? É claro que, embora tudo isso parecesse funcionar perfeitamente, ainda tínhamos que testá-lo Então, entreguei o guia de alimentos naturais para meu pai, expliquei o que era e disse para seguir todas as recomendações E para ser honesta com você, meu pai não acreditou muito que isso fosse funcionar Mesmo sabendo de todo o esforço que tive para produzir esse guia, ele já havia desistido de tentar Mas enquanto o pai não acreditava, eu tinha fé Porque implorei e implorei, ele concordou em seguir o guia que eu lhe dei Nos primeiros dias, nada pareceu mudar Quero dizer, era difícil saber, até porque mesmo diagnosticado com Alzheimer, ele parecia uma pessoa normal Não podíamos realmente saber se a prescrição natural que lhe damos tinha dado algum efeito Mas depois de passar 10 dias, começamos a ver resultados incríveis Papai estava dizendo que se sentia mais ele mesmo do que em anos Ele realmente me ligou no para me contar sobre isso Ele disse que estava se sentindo realmente afiado e concentrado e me pediu para explicar qual era exatamente a ciência por trás do programa em que lhe dei No dia 21, o pai realmente parecia estar ligado no 220 volts Quero dizer, ele era tão perspicaz que se lembrava de conversas que tivemos alguns dias, meses até anos atrás Foi uma mudança incrível e perceptível em seu comportamento Mas é claro que ainda não significava que sua demência havia sumido, e tínhamos que ter certeza Então, voltei com meu pai de volta ao consultório médico e esperamos quase 6 horas enquanto ele passava por todos os tipos de testes cognitivos E então, enquanto o médico lia os resultados com descrença, eu comecei a pensar que o que criamos tinha funcionado O resultado desses testes são absolutamente surpreendentes, o médico disse Eu nunca vi nada parecido Seu pai não apenas mostra zero sinais de demência Na verdade, ele demonstra uma maior capacidade de recuperação da memória e funcionalidade cognitiva do que 95% de todos os pacientes que vejo Mesmo crianças completamente saudáveis ou em jovens de 20 anos O que vocês estão fazendo? Como isso é possível? Bem, nós explicamos o que havíamos feito ao médico e ele ficou tão impressionado que ele realmente perguntou Se poderíamos lhe dar uma cópia do plano exato que havíamos feito, para que ele pudesse compartilhá-lo com seus familiares e pacientes É claro que concordamos, e ao longo dos meses que se seguiram, o pai não apenas manteve níveis incríveis de nitidez mental e retenção de memória O mesmo aconteceu com as dezenas e centenas de outras pessoas que receberam esse programa Até chegar a um ponto em que recebia telefonemas e e-mails de estranhos que haviam recebido nosso programa por indicação de um amigo ou médico Percebi que tinha um dever moral de compartilhar esse método simples de restauração de memória com o maior número possível de pessoas No início, contatamos várias empresas farmacêuticas e cada uma delas nos disse que comprariam o programa conosco Desde que concordássemos com uma condição extremamente importante Que foi de não contarmos a ninguém sobre o que descobrimos, depois que eles pagarem E quando perguntava a eles o que fariam com o programa, uma vez que o vendemos, nenhum deles dizia nada Então, não tínhamos garantia de nada Na verdade, pensávamos que era muito mais provável que eles simplesmente escondessem essas informações do mundo para sempre Quero dizer, porque eles iriam divulgar ao mundo a cura de doenças relacionadas à memória Quando poderiam continuar ganhando bilhões por ano vendendo seus remédios Então, mesmo que eles estivessem me oferecendo dinheiro suficiente para comprar uma casa na beira da praia ou fazer o que quiser na vida Eu simplesmente não podia aceitar Por isso, decidi divulgar esse método de restauração natural de memória para o público em geral Contratei meu sobrinho para me ajudar a criar este site Criei a apresentação que você está lendo agora E empacotei o programa inteiro em algo que pode ser acessado diretamente do seu computador e celular Ou baixando para você imprimir e entregar a um ente querido Então, esse é meu convite exclusivo para você conhecer o programa Dominando o Alzheimer Por dentro desse livro digital, você receberá instruções fáceis de seguir sobre como efetivamente combater o mal de Alzheimer A razão pela qual o programa funciona é que ele imita os diferentes componentes de um composto experimental Que já demonstraram reverter os efeitos da perda de memória A diferença, porém, é que você não precisará de nenhum medicamento ou colocar substâncias químicas perigosas em seu corpo Em vez disso, você recebe apenas listas diferentes de alimentos 100% naturais, bebidas, nutrientes, óleos, etc A fim de atacar o step em seu cérebro, que é a enzima responsável por destruir as memórias Como eu disse anteriormente, é realmente muito simples Se você ou seu ente querido pode combinar alface, tomate, cebola e molho em uma tigela para fazer uma salada Você pode usar o programa Controlando o Alzheimer Dentro desse livro digital, você encontrará os exatos ingredientes e a quantidade certa para consumir por dia Existem literalmente centenas de combinações E cada uma ainda criará a reação interna necessária para combater o step e impedi-lo de excluir as memórias humanas Além disso, todas essas opções diferentes são coisas que você pode comprar em qualquer supermercado por alguns reais Até o momento, mais de 3 mil brasileiros, assim como você, já utilizaram o programa Controlando o Alzheimer E de maneira geral, os resultados são incríveis Agora, considerando tudo o que está dentro do programa Controlando o Alzheimer Deve ser bastante óbvio que não existe nada por aí no mercado Nele, mostro uma maneira completamente natural e 100% eficaz de reverter os efeitos da demência E de muitas outras condições terríveis de destruição de memória Isso trará seus enos queridos de volta para você Mesmo se você já aceitou que nunca mais teria uma conversa realmente significativa com ele Protegerá você, seus pais, seus avós e todos os outros em sua vida a quem você presa por perder suas memórias Seja do envelhecimento, seja de uma condição ou doença Lembre-se, os cientistas concordam universalmente que o step é o culpado em quase todos os casos de perda de memória E este programa cria a reação natural dentro do seu corpo que entrará em guerra contra o step e impedirá que ele devora as memórias de seu ente querido Ao garantir seu livro digital Não há mais dor ao ver essas pessoas lutando, ou para se lembrar de seus próprios aniversários, ou onde eles colocaram as chaves Ao aceitar o meu convite, você receberá no seu e-mail um link para fazer o download para começar a ler diretamente do seu celular ou computador É nesse e-mail exclusivo que você encontrará todo o conteúdo disponível com as minhas recomendações para a sua saúde Tenho uma longa e próspera carreira como pesquisadora terapêutica Quero apenas conseguir viabilizar as minhas recomendações para beneficiar mais e mais pessoas Por isso, que resolvi fazer uma oferta única O preço regular dos conteúdos é de R$ 194 ao ano Ou à vista no boleto É um valor irrisório que serve para cobrir as despesas de produção e disponibilização de conteúdo É um único investimento em seu cérebro, nas suas preciosas memórias, e no seu futuro Pois não dá para sentar e não fazer nada, deixando a porta aberta para a demência e para o Alzheimer Quando há maneiras comprovadas de fechá-las No entanto, eu tenho uma surpresa para você Só de ler esta apresentação, eu gostaria de dar a você, alguns incríveis bônus, gratuitamente, para ajudá-lo a recuperar sua memória ainda mais rápido Bônus 1 No Brasil e no mundo, paira uma epidemia silenciosa, perigosa e determinante para o aumento expressivo dos casos de doenças neurológicas, demências e alterações de memória Falo do sedentarismo Sim, os algarismos que contabilizam as pessoas que não mexem o corpo em quantidade ideal de tempo para a saúde são preocupantes Não é sobre esse, mas o sedentarismo que abordou aqui é outro Trata-se do sedentarismo cerebral Nesse bônus 1, cérebro forte, preparei um guia de exercícios para turbinar o seu cérebro Se eu fosse vender esse conteúdo separadamente, não venderia por menos de 100 reais E será seu de graça E não apenas isso, mas você também vai ganhar o segundo bônus Bônus 2 Durante 10 dias, eu vou te dizer o que fazer e o que aplicar para que seu cérebro retome a eficiência de anos atrás e ainda previna o aparecimento de doenças neurodegenerativas e a perda de memória Este conteúdo exclusivo é um passo a passo detalhado de como colocar em prática as minhas recomendações São ações simples, 100% naturais, não invasivas e prazerosas que vão transformar o seu cérebro envelhecido em um cérebro novo e trazer de volta aquela pessoa brilhante do passado Está tudo dentro do bônus 2, cérebro 10D Se eu fosse vender esse e-book, venderia por 80 reais Mas também será seu de graça E por fim, o último bônus especial Bônus 3 Você vai ganhar 50% de desconto só por ter chegado até aqui Outro fato é que quero você fazendo parte da nossa família que já conta com mais de 3 mil pessoas no programa E não quero que o preço seja um empecilho pra você Então, você não vai mais pagar 194 reais Você vai pagar, apenas somente nesta página, 12 vezes de 9 reais e 74 centavos para participar do programa Dominando o Alzheimer e os bônus Para adquirir agora, basta clicar no botão logo abaixo desta apresentação Você será direcionado para a página de pagamento 100% segura E assim que você concluir a compra, você terá acesso imediato ao programa completo e aos bônus Clica no botão abaixo que diz, quero restaurar minhas memórias E vamos começar isso logo Obrigada 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 Obrigado.